Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou o turno do Campeonato Brasileiro da Série B, com o Cruzeiro disparado, o Vasco em segundo, o Bahia em terceiro e o Grêmio em quarto. Continua a mesma coisa. Um detalhe interessante, dos dez primeiros colocados, apenas o Tombense, que agora é quinto, venceu, o Londrina, que é o sétimo, venceu e o Novo Horizontino, o oitavo, venceu. Cruzeiro empatou, Vasco empatou, Bahia empatou, Grêmio empatou, Esporte empatou. Foi uma rodada travada com muitos empates e deve continuar assim, pelo menos em termos de dificuldade, no retorno. Os times contrataram, os times vão lutar muito contra o rebaixamento. Evidentemente, os quatro que estão lá em cima, principalmente os do segundo para o quarto, porque o Cruzeiro para mim já subiu, eu falo sempre para vocês, a situação é bem tranquila. Eles vão tentar se engalfinhar ali pela segunda colocação, para quem sabe tentar encostar no Cruzeiro, mas o certo é que terminou o turno com o Cruzeiro campeão, já na rodada passada tinha conquistado o título simbólico, o Vasco em segundo, o Bahia em terceiro e o Grêmio em quarto. Cruzeiro 42, Vasco 35, Bahia 34 e Grêmio 33. E o Tombense com 28 colou assim, tem cinco pontos do Grêmio. Dá para sonhar. Vamos ver, mas só a situação realmente do Cruzeiro, que é tranquila, tranquila, mas tranquila mesmo. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer a inscrição no canal do Liza Demar, ativar o sininho, já tem vídeo da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, quem é aqui de São Paulo tem o futebol paulista também, você tem a última divisão, a quarta divisão aqui do Campeonato Paulista, tem a Copa Paulista, que para o ano que vem vale vagas na Série D e na Copa do Brasil, enfim, tem tudo lá para vocês. Bom, vamos começar a rodada então falando do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou na noite desta quarta-feira, finalizando aí a última rodada do turno, a décima nona, e olha, depois que ele entrou em campo, ele já sabia que o Vasco tinha empatado, que o Bahia tinha empatado, que o Grêmio tinha empatado, eu entendo que de maneira inteligente o Pesolano poupou, o Brock ficou no banco, o Edu ficou no branco, ele fez alguns testes e olha, tranquilo. Ah, você vai falar assim, poxa, mas o Cruzeiro empatou com o CSA que está na zona do rebaixamento. O CSA dentro de casa são os principais resultados dele, fora de casa ele está muito mal, mas são os principais resultados dele. E se você for pegar o time do CSA, não é time ruim, primeiro turno muito ruim, mas se você pegar os talentos individuais, mesmo assim, o Cruzeiro, com toda dificuldade que teve, no primeiro tempo fez 1x0 para o Luvanor, cruzamento do Bidu mais uma vez bem, o Breno brigando ali na frente, e aí a bola sobra ali para o Luvanor, que faz de cabeça 1x0, e teve algumas boas oportunidades até para ampliar. Evidentemente, nos contra-ataques, o time do CSA tentou alguma coisa e o Cruzeiro, primeiro tempo, numa tranquilidade. No segundo tempo, quando logo com 3 minutos de jogo o Lucas Barcelos faz 1x1, eu, eu, eu particularmente falando, eu achei que teve uma falta a favor do Cruzeiro lá no início da jogada, mas aí é avaliação minha, cada um tem a sua avaliação, eu achei que teve uma falta. A bola rolou, 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 tocou no Lucas Barcelos, ele correu nas costas da zaga do Cruzeiro e fez 1x1. Depois o jogo ficou lá e cá, o Pesolano, que começou com o time bem, 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 aí dá para você falar poupado ou preservado, porque a maratona de jogos está aí, foi fazendo as suas substituições, o CSA cresceu, tentou também chegar à virada e o Cruzeiro conseguiu administrar o jogo, se preservou, se poupou, para mim somou um ponto que todo mundo tinha empatado, para ele estava tranquilo e continua numa situação tranquila. Cruzeiro, 42 pontos contra 28 do Tom Bense, percebe? Muita diferença, 42 pontos contra 28, 14 pontos o Cruzeiro termina no turno. Tem muitas pessoas que me perguntaram no vídeo passado, Adhemar, quem é que fez a maior campanha na Série B? Bom, foi o Corinthians, tá? Eu anotei aqui para vocês, o Corinthians fez 85 pontos, 46 no primeiro turno, na sua campanha, em 2008, quando ele foi campeão, ele, com quatro jogos de antecedência, ele já tinha sido campeão e tinha vencido, e já tinha subido com seis. O Cruzeiro vai estar na mesma situação, eu acho que 85 pontos, o Cruzeiro parou com 42, ele queria que fazer mais 43. Como segundo turno, eu entendo que vai ser mais difícil, e o Cruzeiro também não precisa se desesperar e tal, eu acho que é mais difícil você chegar aos seus 85. Mas a Portuguesa foi a segunda melhor campanha com 81, em 2011, o Palmeiras em 79, em 2013, o Goiás 78, em 2012, e o Vasco 76, em 2009. Então, para vocês terem uma ideia, dá para o Cruzeiro, claro, evidentemente que dá para ele ter a melhor campanha. Mas vai ser uma situação bem dele ter uma campanha maravilhosa, como ele teve no turno, para poder deslanchar. Evidentemente, por ter só a Série B, e o Pesolano está dando uma poupada quando começa a ficar mais difícil, eu acho que para ele é tranquilo. Bom, Cruzeiro primeiro, 42, CSA 17, 17ª colocação com 20 pontos. É o 17 lá, 17, 18, 19, 20, os quatro últimos são rebaixados. Nesse turno, ele terminou na zona de rebaixamento com 20 pontos, os mesmos 20 de Ituano e Operário que estão ali. Está na briga, mas situação complicada do CSA. O Vasco, jogando em São Januário, com o Ituano, que está ali correndo perigo também de rebaixamento, tem os mesmos 20 pontos do CSA, mas está fora da zona de rebaixamento pelos critérios, empatou 1x1. Isso foi na terça-feira. E olha que o Rafael Elias fez 1x0 para o Ituano no primeiro tempo, e o Vasco penou, 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 e uma falha do goleiro do Ituano, que soltou uma bola fácil. O Vasco com o Raniel acabou fazendo 1x1. Vasco, torcida deu uma vaiada e tal, enfim, torcida está pegando no pé do treinador do Vasco, não sei não. Vasco, 35 pontos, 7 atrás do Cruzeiro, vice-liderança. O Ituano tem 20, os mesmos 20 do CSA que está na zona de rebaixamento, mas nos critérios, tem que tomar cuidado do Ituano. O Bahia jogando em Salvador também, jogando em casa, ou seja, o Cruzeiro jogou fora, o Vasco jogou em casa, o Bahia jogou em casa. Empatou em 1x1 com o CRB. O Mugni fez 1x0 para o Bahia, e depois deu uma cabeçada do Claudinei de fora da área, sabe aquela coisa que você divide, a bola vai para fora da área, o cara dá uma cabeçada de fora da área, fez 1x1. O Bahia com 34, 1 ponto atrás do Cruzeiro, 1 ponto atrás do Vasco, e 8 atrás do Cruzeiro, terceiro colocado com 34 pontos. CRB caiu duas posições que esse empate, ele é o décimo com 25 pontos. E fechando o G4, aparece o Grêmio, que também, o Grêmio, eu falo para vocês que o Grêmio joga bem em casa, vende-se até com certa tranquilidade, mas fora de casa ele não consegue jogar, ganhar de ninguém. 1x1 com o Brusque, lá na cidade de Brusque, em Santa Catarina, o Bitello fez o gol do Grêmio, e o Brusque foi com o Alassi Reis. Prestem atenção nesse detalhe que eu anotei. completando três, mais três meses, né? Três meses sem vencer fora de casa o Cruzeiro. Aquilo que eu falo. A campanha do Cruzeiro, como assim, o esporte foi caindo, o Tom Bense já passou e tal, o Londrina que ameaçou também está ali, o Cruzeiro, o Grêmio, gente, o Grêmio, o Grêmio está tranquilo. Do Cruzeiro, você vê que a situação é... Ele tem 33 contra 42 do Cruzeiro. Então o Grêmio, se você pegar, tem nove pontos do primeiro colocado. Briga por título, começa a ficar complicada. Evidentemente, ele ainda tem cinco do Tom Bense, então ele está tranquilo. Mas fora de casa, o Roger precisa fazer alguma coisa, hein? Grêmio, o quarto com 33, o Brusque manteve a décima segunda colocação com 22 pontos. O quinto colocado, o primeiro a vencer entre os cinco primeiros, foi o quinto Tom Bense. Tom Bense fez um a zero em cima do Criciúma, gol do Ciel, do artilheiro Ciel. O Ciel daqui a pouco vai começar a entrar na briga aí da artilharia, hein? Está ali com seus golzinhos e tal. Tem que tomar cuidado aí os artilheiros, porque o Ciel é fera, hein? O Ciel faz os seus. Fez um a zero, Tom Bense 28, cinco do Grêmio, quinto colocado, passou o Sport. Criciúma, caiu três posições e é o décimo primeiro com 24 pontos. O Sport, que era o quinto colocado, empatou zero a zero e perdeu o Lisca. O Lisca, na hora que entrou em campo, foi zero a zero com o Vila Nova, com o Lanterna, hein? E também jogando em Recife. Então percebam que o Cruzeiro jogou fora, mas o Vasco, o Bahia, o Grêmio e o Sport jogaram em casa e empataram em casa. Olha que a tendência é que essa dificuldade no segundo turno. Eu penso, eu penso assim. E aí o Lisca, que já tinha acertado com o Santos, a torcida jogou o chopp nele, ele fez aquele charme. Não, a torcida me mandou embora. Mentira, mentira, Lisca. Não mente. Você já tinha acertado com o Santos, já foi apresentado no Santos, vai ser o novo treinador do Santos. Saiu do Sport com zero a zero. O Sport caiu da quinta pra sexta colocação com 27 pontos. E o Vila Nova é o Lanterna com 14, gente. Seis de diferença aí pra sair da zona do rebaixamento. É complicado, hein? É complicado pro Vila esse retorno aí. Complicado mesmo. Bom, de qualquer maneira, vamos ver se consegue, né? Aí a gente tem o Londrina, que também venceu na rodada, ganhou de 1 a 0 do Sampaio Corrego ou do Caprine, né? E ainda no final do jogo, o João Paulo ainda perdeu um pênalti, poderia ampliar, mas venceu. Londrina foi a sétima colocação, subiu 3 com 26 pontos. Tá a 7 do Cruzeiro, ainda tá longe, claro, né? E o Sampaio, que tava colando ali, foi pra nona colocação com 25 pontos. A situação do Sampaio também é meio de tabela. Quem venceu e acabou de jogar agora, nesta quarta-feira à noite, o último jogo dessa rodada, foi o Novo Horizontino, que ganhou do Operário por 2 a 1, 2 gols do Ronaldo. Esse aí é Gartilheiro, já foi artilheiro pelo Ituano, já foi artilheiro pela Inter de Limeira. Tá fazendo os seus gols, 4 ou 5 gols já tem no campeonato. Chegou com o campeonato em andamento, tá ajudando a salvar o Novo Horizontino. O Novo Horizontino subiu 3 posições e é oitavo com 26 pontos. Os 26 do Londrina, mas nos critérios ele é o oitavo. E o Operário, Claudinei, tá correndo risco, hein, Claudinei Oliveira lá, hein? Torcida tá pegando no pé dele e tal. É o 15º colocado com 20 pontos, os mesmos 20 do CSA que tá na zona do rebaixamento, hein? O Operário tem que tomar muito cuidado, a situação é complicada. Complicada mesmo. A Chape, jogando hoje, também empatou com o Guarani. Pontinho pro Guarani foi bom fora de casa, o Guarani continua na zona do rebaixamento, é o 19º com 18 pontos. Mas como tem uma turma com 20 ali, ele tá próximo. Vamos ver, tá próximo ali. A Chape fez mais um pontinho, continuou na 13ª colocação com 22, mas ainda segue ameaçada, hein? Ainda segue ameaçada e isso a gente tem que prestar bem atenção. Então, pra gente finalizar esse turno, Cruzeiro 42, Vasco 35, Bahia 34, Grêmio 33. Tranquila a situação do Cruzeiro, mas muito tranquila mesmo, né? Eu tenho dito pra vocês, já várias rodadas, pelo futebol apresentado, mesmo nos empates. Você vê, todos empataram em casa, só o Cruzeiro empatou fora. Ah, foi ruim o cara de zona de rebaixamento. Gente, vocês vão ver os resultados que vão acontecer surpreendentes nesse segundo turno, quando bate o desespero e agora os times contratando e com novidades. E na zona do rebaixamento, CSA, o Náutico, o Náutico apresentou hoje o Elano, vai ser o técnico. Ele perdeu pra Ponte nessa rodada, esqueci de falar desse jogo, gol do Eliel, das categorias de base. A Ponte, no finalzinho do jogo, o Eliel, garoto da base, fez 1x0. A Ponte deu uma afastada da zona do rebaixamento, com 22 pontos ela foi pra 14ª colocação, subiu 2 posições e o Náutico tá em 18ª. Como tinha mandado embora o Roberto Fernandes, hoje acertou com o Elano. A missão do retorno do Elano, alguns jogadores estão chegando e tal, você vai ver como o Náutico vai ser outro. Com o Elano, que é muito bom treinador, fez um trabalho na ferroviária muito bom. Então vocês percebam que a situação no segundo turno, eu acredito que vai ser muito mais difícil pra todo mundo. Bom, a rodada terminou e vai começar já o retorno, ou seja, a 20ª rodada, na sexta-feira. A gente já vai ter jogo agora em cima de jogo, evidentemente normal. Sexta-feira nós teremos um jogo único, Sampaio Sport. Lá no Maranhão, Sampaio 9º com 25, Sport 6º com 27. Ou seja, o Sport que vinha ali colando no G4, chegou a estar no G4, se perder do Sampaio fora de casa, o que não é nenhuma anormalidade, ele já perde a posição pro Sampaio. Olha a situação. O Cruzeiro já volta a campo contra o Bahia, olha que jogão. Esse eu não perco. Sábado, 16 horas, evidentemente com o Mineirão lotadaço. Lotadaço. Cruzeiro 42, Bahia 34. Jogão. Esse não dá pra ninguém perder. Aí a gente tem no sábado, 16h30, meia hora depois, Grêmio e Ponte. O Grêmio com 33, a Ponte saindo da zona do rebaixamento, começando a crescer com o Hélio dos Anjos. Vamos ver. Às 16h30 também nós temos o Lanterna-Vila Nova com o Vasco. Olha que eu acredito em jogo difícil, hein? O Lanterna com o Vasco. Óbvio que o Vasco é favorito, mas agora o Lanterna é tudo ou nada. Vamos ver. Na teoria é fácil pro Vasco. Na prática veremos. Sábado, 18h30, Náutico e Londrina. Sábado, 19h30, Ituano e Chape. Você vê o Náutico com o Londrina que quer colar no G4. O Náutico precisando sair, estreando o Elano. Ituano, ali próximo da zona do rebaixamento com 20, com a Chape com 22 também. Jogo de desespero. Aí a gente tem no domingo de manhã, Guarani e Brusque. Guarani desesperadamente pra sair da zona do rebaixamento precisa vencer o Brusque. Só que o Brusque tá caindo e também tem suas preocupações. O Brusque tem 22, o Guarani tem 18. Então é jogo de desespero também, domingo 11 da manhã. Aí duas partidas terminam na segunda-feira. Eu só vou voltar aqui pra fazer um vídeo da Série B na segunda-feira, porque teremos às 19h, Criciúma e CSA. O Criciúma meio de tabela com o CSA desesperado na zona do rebaixamento, mas vem embalado do empate com o Cruzeiro. E o Operário desesperado ali, próximo da zona do rebaixamento, com o Tom Bense, que quer colar no Grêmio. Então, esses jogos são segunda-feira, 19h, Criciúma e CSA, Operário e Tom Bense. E claro, quando acabarem esses jogos na segunda-feira, eu venho com a primeira rodada do retorno, a vigésima da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Forte abraço a todos e parabéns ao Quarteto Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, que tá caminhando para o acesso. Um abraço. Até a próxima.